Na manhã desta terça-feira, uma palestra essencial em apoio ao Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência doméstica, foi realizada para o grupo de estudos dos orientadores e psicólogos escolares da rede pública. A campanha visa sensibilizar e informar a população sobre a identificação de situações de violência e os canais disponíveis para denúncias, promovendo uma rede de apoio e proteção para as vítimas. Hoje nós tivemos um convite da Ana Reni para se fazer presente, o conselho se fazer presente nesse intermeio junto com os orientadores educacionais e os psicólogos escolares, onde nós apresentamos o conselho, que ele é constituído de sociedade civil e dos órgãos governamentais. São seis secretarias, a assistência social, a saúde, o esporte, a educação e a Secretaria de Desenvolvimento e mais seis entidades que desenvolvem trabalhos junto às mulheres, efetivamente. São empresas, são instituições legalizadas, onde a gente tem a Associação das Mulheres que Apoiam Mulheres, o Lá em Oscubre, o Clube do Oleiro, as Mulheres da Poranga, que elas são um meio de nós enxergarmos nas outras mulheres. E hoje, aqui, o conselho pôde se apresentar e apresentar quem é ele e quais as ações que a gente desenvolve, que a gente media para o atendimento dessas mulheres, vítimas de violências, e não somente da violência, das garantias de direito delas. É fundamental que cada um entenda que a violência doméstica não é uma questão privada, mas um problema de saúde pública e de direitos humanos. Nós trabalhamos a questão de qual é o papel do profissional da saúde frente à mulher, à criança, ao adolescente que sofreu algum tipo de violência ou abuso. Então, quais são as medidas que nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que tomar nessas situações. A presidente da Associação que Apoiam Mulheres ressalta a importância das vítimas de agressão serem atendidas e amparadas. Quando sou buscada, eu faço esse amparo com a mulher, recebo ela, encaminho para a gente ter que fazer um boletim de ocorrência. A gente hoje tem também a forma de fazer tudo online, um botão rosa dentro do próprio site, boletim de ocorrência, que você pode fazer sua medida protetiva diretamente do site, para você não ter que nem sair de casa. Você tem toda essa parte que está vindo para melhorar para a mulher. E aí a gente está trabalhando essas divulgações, porque a mulher às vezes não sabe, tem vergonha de denunciar. Então, tudo hoje é feito online, se ela não precisar nem ir lá até a delegacia. Mas ainda se tem muito caso. A gente tem que falar mais, divulgar mais, buscar uma forma juntos de entender o que está acontecendo. Por que se tem tanto caso de mulheres com essa questão da violência? E por que elas ainda têm esse receio? Mas tudo com empatia, tudo buscando compreender o outro. saber que nós não podemos julgar a vida do outro, até porque o que ela convive hoje é só ela que sabe.